É com muita satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, nas dependências, nas instalações da Record TV Paulista, aqui na Zona Oeste da cidade de Bauru, prefeitão Ricardo Verpa. É pra nunca mais errar, viu, Ricardo? É isso. Tá tudo bem, querido? Obrigado, obrigado. Que satisfação recebê-lo aqui, prefeito da cidade de Garaçu do Tietê, que nesta quarta-feira, dia 19 de outubro, completa 119 anos de emancipação político-administrativa. Que nome chique, prefeito, ainda? É chique. Esse nome ainda é usado, não? É usado, né? Obrigado, primeiramente. Uma boa tarde a todos aí. que estão nos acompanhando no Balanço Geral. Obrigado, Colim, por nos receber aqui na emissora, toda a equipe do estúdio. Quero agradecer novamente aí a gente poder divulgar e passar todas as programações de aniversário de Garaçu do Tietê, que completa amanhã 119 anos de história. Que história! E não é pouca coisa, hein, prefeito? 119 anos, poxa vida! A centenária em Garaçu do Tietê. Ali coladinha, né, com barra bonita. Fala dessa vizinhança pra mim, prefeito. Sempre tive curiosidade, porque as duas praticamente estão ali, estão muito próximas. Não tem rivalidade, não, né, prefeito? Não tem, graças a Deus. Ficou no passado? Se é que teve um dia? Ficou. Na verdade, nunca teve, mas se teve alguma vez, a gente já rompeu com isso. Não tem mais nada disso. A gente tem duas cidades muito próximas, que são muito amigas ali, e são cormãs. Então, a gente costuma falar que Garaçu e Barra Bonita, elas se preenchem em duas cidades. E tem essa junção mesmo? Que tem uma ligação. Tem essa coisa, essa sinergia? Porque Barra Bonita é de um lado do rio e Garaçu do outro. Mas a gente participa, as famílias são todas ali de Garaçu e Barra, que se interagem e que fazem essa ligação. Pois é. E a gente tem muito respeito pelos dois lados, né? A gente tem uma orla linda, que é a nossa praia, todo o nosso território de Garaçu do Tietê, e a Barra Bonita também com as belezas naturais. O prefeito de lá também respeita a gente, a gente também faz uma boa articulação e trabalha em conjunto. E detalhes que compartilham o Rio Tietê. Exatamente. E isso, por si só, é poxa vida. E essa ligação faz com que a gente consiga também fomentar o turismo regional, porque as pessoas têm ali... Gera divisa para os dois? Gera divisa para os dois, faz esse desenvolvimento municipal e local, e também esse desenvolvimento regional. Para a gente, né, que está à frente da administração, é muito gratificante a gente ver os avanços da cidade, a gente vê as imagens, a gente vê a história da nossa cidade, a prainha, a gente consegue se orgulhar dos eventos que estão sendo realizados na cidade. Prefeito, e que gostoso ter uma prainha daquela. É um negócio, eu digo assim, porque, pô, sou de Arealva, e tem uma prainha parecida, está ali do ladinho também, compartilho do Rio Tietê, e é um barato quando você tem uma praia artificial. Eu não sei por que chamam assim, praia artificial, porque é praia, só não tem o mar, mas é gostoso demais, né, prefeito? É gostoso. Tem um charme diferente. Tem um charme, e a gente tem ali no quintal de casa, né, porque a cidade é a nossa casa, o quintal é essa praia maravilhosa que a gente dedica a cada uma das pessoas, e a gente costuma falar que a casa é a nossa, mas os convidados são todo mundo que vai lá. Então a gente organiza a limpeza do local, a gente faz aí toda a manutenção, e garante à população de Garaçu do Tietê e aos visitantes essas imagens lindas que a gente tem da praia. Uma praia que é totalmente equipada, com segurança, que tem bar. Temos a gruta ali também, né, que toda essa questão religiosa, que tem um altar, né, da Santa, da Bernadette. Que legal, e as pessoas podem ir, entrada gratuita. E fala uma coisa, 24 mil habitantes, mais ou menos? 24 mil, 600, 25 mil em média. 25 mil habitantes. Vamos falar dos investimentos. Daqui a pouco você fala do calendário, do calendário importante, né? Importante, o calendário lindo, Deus. Então, 119 anos, daqui a pouco você fala do calendário. Mas aí eu tava vendo, a Maíra fez a pauta a respeito de Garaçu do Tietê. Maíra tá cuidando bem da turma, né? Maíra manda bem demais. Tá, tá muito bem, parabéns. Obrigado, viu, Maíra? A Maíra fez a pauta e me apontou ali uma série de investimentos. E tem um programa que eu vi ali, porque a gente é do esporte, né? Eu meio que sou da bola, um jogador de futebol frustrado. E aí eu vi lá que você tem um programa chamado Esporte para Todos. São várias modalidades esportivas, ou seja, você tá potencializando mesmo a molecada. É exatamente isso. A gente lançou aí o programa esse ano aqui, no ano de 2022, onde a gente fez toda essa articulação do esporte e começou a fomentar. Trazer as crianças para o esporte, trazer programas voltados ao vôlei, ao basquete, ao futsal, ao handball. Homens, mulheres, para desenvolver primeiro o esporte, a educação e a disciplina. A gente trabalha bastante na cidade com essa questão da educação escolar, com os jovens, com os adolescentes, para a gente formar bons cidadãos, como a gente tem lá em Garaça do Tietê. Legal, uma cidade agradabilíssima, aprazível, como a gente costuma dizer aqui. Outros investimentos também estão acontecendo, né, prefeito? É um momento em que é preciso. Política tá aí, etc. Os municípios pequenos têm que aproveitar dessa situação, né? Isso. Tem que correr atrás de verba. É o pires na mão, hein? Tem que correr, é, sola no pé, né, saliva para poder pedir bastante. Para poder plosear. E a cara de pau de entrar aí junto ao governo, aos deputados e conseguir melhorias. É isso. Melhorias tanto na parte que a gente fez ali, o recapiamento da rodovia Igarassu-Macatuba, um importante investimento. A Transtobal, que é um bairro, é uma rodovia que liga ali a entrada da SP-255 até a rotatória. Emenda parlamentares e recursos próprios. Esse foi um recurso do deputado Arnaldo Jardim Fernando Cury junto ao governador atual, Rodrigo Garcia. Então a gente conseguiu fazer toda essa revitalização do espaço. Trocamos luz de LED da cidade, maiores bairros já estão trocados e vem outros investimentos, que é um programa que a gente lançou o ano passado, quando assumimos, que é o Ilumina Igarassu. Esse ano vem o Ilumina Parte 2, o ano que vem o Ilumina Parte 3, para a gente conseguir junto fazer a iluminação geral da nossa cidade. Vai chegar no fim do seu mandato e Igarassu vai ser a cidade luz. Graças a Deus estamos conseguindo. É isso. A intenção é tirar a população do escuro, trazer o dia, como foi feito nos bairros da Coab, na Vila, na Secap, bairros importantes da cidade, como o Antúrios, enfim. A gente está fazendo a troca de todos os bairros. Se Deus quiser, até o ano que vem, a maior parte dos bairros vão ser trocados à luz. Estão investindo bastante também. Aí na troca da prefeitura, a gente falou aqui, a cidade integrada que é um sucesso, reduzimos despesa como aluguel, conta de energia, luz. Gasta bem, né, prefeito? Gasta bastante e a gente economizou e essas economias reverte. Reverte em benefício. Vai para o povo. Para o povo. Como foi a contratação do Senai, do Sebrae, que está qualificando e capacitando gratuitamente a população de Garaçu. Pela primeira vez na história da cidade, a gente conseguiu fazer qualificação gratuita e as pessoas não precisam se deslocar a outros municípios. E Garaçu a gente possui um ganha-tempo municipal e tudo é feito por lá, rápido e ágil. Muito bom. A gente consegue agilizar para o povo. Isso é muito bacana. Muito bom. Vamos falar agora do calendário? Vamos falar do calendário. O que nós vamos ter de agora em diante? Você teve um desfile cívico muito bacana no último fim de semana. Tivemos. E eu fiquei bastante honrado, né, o Colim fez ali toda a avaliação do evento e a gente conseguiu trazer primeiro a tradição do município. Trazer aí a educação das crianças na escola, buscar essa informação e relembrar na época que mães, pais, tios tinham desfile cívico. Há muito tempo, Garaçu do Tietê não teve o desfile. Vem de pandemia também. Pandemia, mas há muito tempo que não tem, né? As pessoas aí notificaram que há mais de 20 anos que não tinha um desfile. Vem de bem antes, então. Muito tempo. E a tradição da cidade realmente é fazer toda essa organização e a gente trouxe de volta. Entendi. Pais, mães, família, crianças. É gostoso, é um barato, né? Muito gostoso e muito bem organizado. Sou mais ou menos da mesma idade, mas você é bem mais menino. Você é bem mais menino. 36 já. Mas a gente vem dessa época que tinha o desfile cívico, que era um barato de participar. Eu também peguei uma época do desfile cívico e a gente trouxe, resgatou essa tradição que é tão importante e a gente viu lá mãe, pai, criança, família e resgatando tradição e lembrando, né, que é um ato cívico, um ato oficial, que as crianças têm aquele comportamento e evoluí. E é a evolução, tanto que rendeu já bons frutos que hoje, pela manhã, eu recebi no gabinete, né, uma classe de uma escola que é a prefeita do João Tusk, que teve no gabinete e tiveram curiosidade de saber qual é a função do prefeito. Olha, que bacana. Perguntar e passaram a manhã junto com a gente. Bacana. A gente veio pra cá, então mandar um beijão pras crianças aí da escola, os diretores, coordenadores, a Carla teve presente. Todos eles aí, agradecer realmente, foi um momento muito próximo. Pra gente encerrar, daqui pra frente, o que você tem de atrações ainda em comemoração da Universidade da Cidade? É, a gente fez também alguns pontos ali pra fazer toda a parte da orla, que foi o recap da ponte, que foi o recap em frente do posto, vai ter também, a gente vai fazer todo um cronograma que começou já, desde o campeonato de futsal infantil, né, que já ocorreu. Tivemos o desfile cívico ontem, hoje a gente vai ter o baile da cidade em comemoração aos 119 anos, então hoje dá pra ir malar um pouco mais. Amanhã o aniversário, a gente tem a missa, né, em comemoração ao aniversário e aí começa o atrativo do show. A gente vai receber Igarassu do Tietê na Praia Maria do Carmo, onde tá nas imagens aí. A prainha vai se tornar realmente uma estrutura completa, onde ela vai virar um recinto. E esse recinto é que vai trair o show que vai vir na sexta-feira, Bruno e Barreto. Bruno e Barreto, show Igarassu. Bruno e Barreto, então os portões abrem às 19h, estacionamento com segurança, mais de 100 seguranças vão participar do evento. E aí tem no fim de semana também. Bombeiro Sandril tem no sábado, né, que daí também vai ter toda a parte de segurança, a estratégia. Sábado vem lá o Ana Prado. Rapaz, é um show muito grande. E já vou falar aqui na Record em primeira mão, vou adiantar ela, que ela vai gravar o clipe dela. Da nova turnê. Vai ser gravada Igarassu do Tietê, então vai atrair muito turista, o clube de fãs vai vir no município. Lá vai ser um recinto que vai ser um local com estrutura completa, com praça de alimentação. Toda essa dinâmica de segurança. No domingo a gente vai começar também um pouco mais cedo. Vai vir aí sem resenha. Vai vir Raça Negra. Então a gente vai trazer realmente toda uma estrutura de show. É Raça Negra, Arie. É Raça Negra? Negritude Junior. Desculpa, o árabe assessor que já sobrou. Ah, não, fez bem, fez bem, fez bem. Enfim, não deixa de ser um baita show. É muito legal. Bruno e Barreto, que as pessoas gostam bastante. Lá o Ana Prado tocou na festa de Barreto, tocou em Jaguariuna. Tá pra receber o Grêmio Latino. Vai ser estreado Igarassu do Tietê e vai se tornar um recinto. Negritude Junior ainda. Negritude Junior e sem resenha. Os portões se abram às 17 horas. Ah, não tá deixando eu falar mais, hein? Colinda cortando. Televisando, tempo. 17 horas. É, eu tô só brincando. É, abre os portões às 19. Eu quero aqui fazer um convite a toda a população de Igarassu do Tietê para abenizar aos 119 anos e chamar toda a região. Vamos aguardar vocês na praia, Maria do Carmo, que vai ser um recinto. Bruno e Barreto, sexto. Lá o Ana Prado, sábado, sem resenha, no domingo. A gente agradece. E vamos aguardar vocês aí. Prefeito, bom de prosa, que nem nós. Seja bem-vindo, tá em casa, viu? Eu agradeço, agradeço a cada um de vocês. Eu sou louco pra inventar apelido. Verdade, pode falar o mesmo, né? Tem uns que pegam, não, tem uns que pegam e tem uns que não pegam. Agora nós vamos chamar Igarassu do Tietê, Paris, é conhecido como uma cidade de luz. Aí você tem um programa bacana, então, Igarassu do Tietê, a nossa Paris. É isso. Aí, ó. Prefeito Merpa aqui hoje na Rede Record com o pessoal, Igarassu do Tietê agradece. Você tá em casa, né, Prefeito? Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Estão convidados pra estar hoje no jantar nosso. Amanhã na missa e o final de semana pra participar desse grande evento em comemoração ao aniversário da cidade. Ricardo Verpa, arrojado prefeitão da cidade de Igarassu do Tietê, tá em casa e o homem é prozeador gostoso. É o papo rende, né, como a gente costuma dizer. Obrigado, viu, Prefeito? Obrigado aos assessores que estão o acompanhando. Obrigado, Maíra Malavolta, que foi, inclusive, a arquiteta da pauta da cidade de Igarassu do Tietê. Obrigado, meu Deus.